Olá meu povo, tudo bem? Eu só quis ser diferente. Meu povo! A paz do Senhor, Jesus! Eu sou o Léo da Lau. Graça e paz, eu sou o Léo da Lau. E juntos continuamos casados para sempre. Glória a Deus. Gente, chegou uma pergunta para nós que a gente não gosta muito de falar sobre esse assunto porque a gente fica muito triste quando fica sabendo dessas coisas. Mas, como veio para nós, a gente vai responder. Fui infiel no meu casamento, fui infiel com o meu cônjuge, o que fazer? Traição propriamente dito. Queridos, infelizmente, esse é um assunto muito delicado porque existem muitas outras justificativas que são dadas pelos cônjuges quando isso acontece. E, infelizmente, não existe justificativa para isso. Até porque a gente sempre trabalha isso, tanto nas palestras como nos nossos encontros de casais, em que a conversa tem que ser preventiva para que o ato de traição não exista. E, infelizmente, a justificativa dos cônjuges é que o seu parceiro não está comparecendo dentro do casamento. Não somente em sexo, mas em vários sentidos, porque existem muitas outras coisas... Expectativas, frustrações... Que o cônjuge espera que aconteça dentro do seu casamento. E, infelizmente, conforme o tempo vai passando, eles vão se acostumando. Existe uma acomodação que acaba acontecendo. A rotina entra dentro do casamento e a gente sabe que não tem como lutar contra ela. A gente pode fazer diferente, mas, fatalmente, ela vai acabar acontecendo. Só que, infelizmente, pela falta dessa comunicação eficaz dentro do casamento, acaba abrindo brecha para que exista traição. E, na verdade, uma das coisas que a gente percebe muito é que a pessoa que magoou, ela quer muito rápido ser perdoada por aquela que foi magoada. E isso é difícil acontecer, porque vai ter todo um processo de reconstrução. O casamento é uma construção diária. Mas, quando há algo que fere isso, que fere algum princípio, principalmente esse da aliança, que é um algo tão sério, e que, dependendo da pessoa, ela leva tão a sério isso, que, quando ela tem esse rompimento, quando tem essa mágoa, quando entra essa infidelidade, que ela não está preparada para lidar com aquilo, ela demora, ela precisa de um tempo, existe um processo de reconstrução para a pessoa que foi magoada. Mas, geralmente, a outra que acha que, porque já reconheceu, porque já assumiu o erro, ela já quer ser perdoada da noite para o dia. E isso não existe. Teve uma ferida que foi aberta, foi algo... Um machucado foi formado ali. E tudo isso precisa... Quando você vai ao médico, você faz um tratamento gradativo. Você toma a medicação, você espera a ferida passar, você passa a medicação, começa a cicatrização, para você conseguir superar aquilo. A traição no casamento é algo ainda mais sério, porque você fere não só a pessoa nos seus sentimentos, você fere na moral, você fere em uma série de outros pontos. Principalmente nós, mulheres, que temos essa coisa de que a gente tem tantas responsabilidades, a gente procura ser tão ali presente no casamento, e o outro veio e fez essa coisa. Então, você que está, provocou isso, tenha paciência para reconstruir, porque foi você que destruiu, e agora você vai lutar para reconstruir. E diferente da justificativa, porque às vezes a gente encontrou, às vezes não, a gente costuma encontrar isso quase que sempre, que sempre a culpa é colocada ao outro. Não, eu te traí porque você não fazia isso, porque você não fazia isso, porque você não era presente, porque tudo ficava sobre as minhas costas, etc, etc, etc. Queridos, a grande sacada, a grande solução para que isso não chegue no período de traição, ou qualquer outra ação, tá? É que a questão veio, a pergunta veio, pela questão da traição. É que vocês conversem antes. Olha, isso daqui está acabando com o nosso casamento. Olha, eu como a Laudice, a minha expectativa era que nós tivéssemos isso, que fizéssemos isso, que construíssemos isso, isso não está acontecendo. O que nós podemos fazer juntos, para que isso seja mudado? Porque não tem jeito, querido, nós somos seres humanos, nós somos falhos, a Bíblia nos ensina que o diabo, o inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando contra nossas vidas, e a primeira brecha que ele encontrar, ele vai atacar. Então, que em nome de Jesus, não deixe essas brechas no seu casamento. Se começou a dar alguma brecha, que elas sejam tampadas pela oração, pela comunicação, por Deus estarem nos seus casamentos, para que isso não dê brecha, para que o inimigo entre por essa brecha. E, infelizmente, quando ele consegue colocar as suas mãos sujas, quando o casal não é vigilante, nesse sentido de que, não, mas isso é assim mesmo, ah, não, porque a rotina em torno do nosso casamento, eles começam a aceitar isso, sem guerrear pelo seu casamento, é onde acontece. A traição, ela não acontece do nada. Ela é uma somatória de assuntos que não são favoráveis dentro do casamento, que faz com que um ou outro ceda ao pecado. Porque esse pecado, ele vai ser originado, ele vai acontecer, desde que não vigiem, para que isso seja evitado. E uma das coisas que a gente também percebe, é uma falta de maturidade, por parte do casal, em falar sobre esse assunto. A gente percebe que, às vezes, as armadilhas estão se formando, e o casal não tem maturidade suficiente, para ter confiança, em chegar no outro e dizer, olha, eu estou sendo tentado nessa área, preciso de ajuda. Não hesite em pedir ajuda, ah, mas eu não posso falar, porque se eu falar, a outra vai achar que eu já fiz, o outro vai falar que eu já fiz, por isso que eu estou dizendo, que está faltando maturidade no casamento. Se vocês não são capazes de conversar, a ponto de pedir ajuda, um para o outro, para que tenha essa maturidade, olha, eu fui tentando, estou sendo tentado, mas me ajuda, olha comigo, fica perto de mim, gruda em mim, sabe, peça socorro, um para o outro. Eu passei por uma experiência, muito parecida com essa, vou comentar muito rápido, que eu sofri algumas tentações, no antigo trabalho que eu tinha, e a primeira coisa que eu fiz, foi conversar com meu marido, olha, eu estou sendo tentada, no meu casamento, e eu não tinha interesse, nenhum pela pessoa, mas a pessoa me cercava, de uma certa forma, isso faz tempo, a pessoa me cercava, e eu fui pedir isso, eu compro meu marido, falei, olha, eu estou sendo tentada nessa área, vamos orar juntos, o que aconteceu? Nós começamos a orar, pedir a medida, armado sim, mas com a palavra. a minha pistola tem 66 títulos. Isso é coisa de assembleia, eu não gosto disso. E aí, o que a gente fez? A gente dobrou o joelho, a gente começou a orar, começou a nos interceder, um pelo outro, ele orava muito por mim, para que Deus me guardasse, e me protegesse. Por incrível que pareça, em menos de uma semana, eu vi a solução de Deus acontecer. A pessoa foi transferida, para um outro lugar, e nós simplesmente, não nos vimos mais, e aquela tentação passou. Por que eu estou comentando isso com você? Para você entender, Jesus, quando ele é convidado, para proteger seu casamento, ele é o maior interessado, em fazer isso. E quando o casal se une, em conexão com Deus, Deus tem prazer em guardar esse casamento. Quando você deve ser o seu empenho, a sua fidelidade, Deus sombra você, e o seu casamento. Infelizmente, a questão da traição, o sentimento que arrebenta a mulher, que arrebenta o homem, porque você não quer aquilo, você não espera aquilo, principalmente quem sofreu, esse ato, e às vezes, alguns deles usam esse ato, e falam, bom, agora eu estou livre, traí, não sabendo ele, que se casar com a outra, vai estar realizando a luteria, da mesma forma. Então, queridos, antes que cheguem nesse momento, antes que cheguem nesse estágio, de fundo de poço, glória a Deus, divida esses problemas, com a sua esposa, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva, mostrando a realidade dos fatos, não para se fazer de gostosona, perdão da palavra, até o gostosão, porque está sendo assediado, não, 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 coloque isso de uma maneira, que seja entendida, pela outra parte, bom amor, preciso da sua ajuda, vamos orar, e às vezes, ou talvez a maioria delas, Deus permite que isso ocorra, para que vocês se unam mais, para que vocês o tragam, para a sua relação conjugal, para a sua família, então em nome de Jesus, esteja atento aos sinais, e não vamos dizer que, ah, eu não percebi, me deixei levar, querido, existe o Espírito Santo, está dentro de você, que guarda a sua vida, e te orienta, e a mulher, principalmente, que o sexto sentido, vamos colocar assim, como a mulher tem, já prepara ela, do perigo, que está roubando a sua casa, a mulher tem radar, em carta de lom, continue, continue orando, pelo seu marido, ele sai todo dia, para trabalhar, peça a Deus, que o bloqueie, a sua mente, o seu coração, para que infelizmente, vocês não tenham que, que dividir, essa situação de traição, porque isso arrependa, o casamento, de uma forma, muito expressiva, então, sejam unidos, conversem bastante, falem a respeito, e eu creio, que se vocês se unirem, se vocês conversarem, com o outro, se vocês forem maduros, o suficiente, para compartilhar isso, e convidar Jesus, porque é o amém, isso não vai acontecer, nós não somos imunes a isso, nós estamos suscetíveis, mas a palavra é muito clara, resistiu o diabo, e ele vai pedir, amém, que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu casamento, precisando de nós, estamos à disposição, nós temos aí, o nosso WhatsApp, que é o 11-6923-0872, em março de 2020, teremos mais uma turma, do nosso curso de casados, se você tiver interesse, entre em contato conosco, e vamos dar glória a Deus, ah, e as quartas-feiras, às 20 horas, vamos estar, fiquem em paz, está a paz do Senhor Jesus, beijo, tchau, abraço,